E hoje eu trago mais um novo jogo para Android. No jogo de hoje eu vou trazer para vocês os Cavaleiros do Zodíaco, né? É que saiu aí, recentemente, o jogo, tá? Então eu vou estar falando para vocês aqui um pouquinho, bem resumido mesmo, da descrição dele, ok? Vou estar falando para vocês aqui um pouquinho, um pouquinho da descrição. Se você quiser ver a descrição completa, vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Então eu vou estar lendo para vocês aqui agora. Então vocês vão passar aqui por algumas sagas, né? Então vocês vão passar pelas quais? Desde o duelo galáctico até os doze templos do santuário, o templo de Poseidon, ao Muro das Lamentações também vocês vão passar e finalmente a Elysium. Então vocês vão estar passando por todas essas sagas aí incríveis que o mangá foi. Vou estar falando mais agora um pouquinho dos heróis e os vilões. Alguns também, beleza? Então vocês vão estar presenciando no jogo os seus heróis e vilões favoritos, pessoal. Como o Seiya, Andrômeda, Shu, os doze santos de ouro, os espectros ou até a própria deusa Atena. Todos eles estão esperando por você para convocá-los para a batalha. O jogo traz mais de 100 personagens originais da Masami Kurumada para o seu dispositivo móvel. Então, pessoal, é um mangá incrível. Todo mundo mais velho vai conhecer esse mangá, né? É incrível. Eu sou apaixonado nos Cavaleiros do Zodíaco. Então finalmente saiu aí o jogo dele. E vou estar deixando para vocês aí um pouquinho e deu jogando ele, tá? Que é incrível. É muito bom. Muito bom mesmo. Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse jogo como eu estou curtindo aqui muito mesmo. Se você gostou já deixa seu like para me ver que você gostou mesmo, ok? Então deixa seu like. E se for novo aqui, chegou agora aqui no canal, se inscreve no canal também e ativa o sino aí para você estar recebendo todas as notificações aqui do canal, beleza? Então muito obrigado. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL